E aí Ok, vamos liberar as atletas e o Ricardo vai falar com vocês Bruno, não é o tipo avistinha na lenteia, primeiro é com você Vocês estavam cobrados já? É não, foi poring 116, quem falou 73 não? 73 não é 73 é da... 73 é da... Os que atrasaram os vinhos são oito, com a chegada de Valtero hoje, oito jogadores contratados dessa interpensurada, que mais se contratou no Brasil. E a expectativa de mais jogadores, está muito mais o zagueiro, perdendo o tempo atoriano, mais o atacante colombiano, e fecha aí em dez, ou você continua ainda a expectativa? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, o que está acontecendo agora foi planejado. Nós tomamos juntamente uma condição técnica, nós resolvíamos, vamos dizer assim, correr esse risco. Nós tínhamos a vir a partir de abril, quando nós adquirimos a condição financeira de prazer, todos esses atletas que estão vindo, formam o negócio, seja empréstimo, seja em luvas e tudo, mas que hoje temos condições disso, isso em abril, mas já tínhamos condições para isso. A janela fechada não poderíamos dispor desses atletas que já estavam sendo monitorados, e nós preferimos, foi uma, vamos dizer assim, uma cor, um planejamento feito com a condição técnica, de levar até a Parada da Copa, como é a lei que tínhamos, e a partir disso, fazer essas contratações, e obviamente elas vão ser validadas no campo. A gente também está com grande expectativa. Qual a grande vantagem disso? Eu ia perguntar o que fez ao Bruno, né, por que o Brasil? Porque o Brasil foi a ele. Nós fomos ao Bruno, nós fomos atrás dele, nós fomos atrás do NER, nós fomos atrás do DENIBERS, estamos indo atrás agora do Walter Boi e tudo mais, que é uma postura diferente. Nós estamos mais aqui esperando que os empresários nos trajam. Nós estamos monitorando. Você tem uma ideia que quando eu cheguei, o Centro de Inteligência do Vitória tinha um único profissional, a gente tem seis profissionais hoje, trabalhando nessa área. Você tem uma ideia, esses profissionais já estão ativamente, trabalhando já durante esse segundo segmento, já com o planejamento do Vitória do ano que vem, onde nós precisamos continuar a fazer esses ajustes. Então, essa é a nova postura. É uma postura que não esperamos mais chegar para a gente as oportunidades, nós vamos atrás deles. Então, jogadores como o Bruno e outros vão acontecer isso, eles sabem, num dado mercado, a vitória aparecer lá, e oferecer a eles uma oportunidade. Estamos, sim, prevenemos, na nossa intenção, trazendo as duas atletas, basicamente mais um exager, mais um externo. Estamos monitorando o mercado internacional. Estamos em negociação com alguns atletas. Por que com alguns atletas? Você tem uma ideia? O Marcelo Benítez vem no mesmo clube, de um atleta chamado Hulk Marques, Fernando Marques. Em abril, nós iniciamos um atleta com eles, e é quase tudo certo. Você trouxe isso. De última hora, é o Fernando Marques, de última hora, ele foi comprado por um time na base. Nesse momento, quando a janela abre, as duas partes, esse movimento, né? Os empresários estão também buscando colocar ele em vários clubes, e vários clubes estão também atrás de um jogador. Então, esse jogo, ele precisa ser jogado. É um jogo de chandrez. Então, por exemplo, nesse exato momento, agora nós estamos em negociação com mais de um zagueiro internacional, com mais de um extremo, chegando na condição. Mas a intenção, sim, trazer umas duas atletas. Obrigado. 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 Amém. Obrigado. através do departamento de análise. Eu queria saber se todos os jogadores que se contratassem até agora foram dar impasse através do setor de análise ou não teve outro caso. A única exceção é a Aroca. A única exceção é a Aroca, porque se deu diante de uma oportunidade, diante de uma conversa, nós fizemos algumas transações com o Atlético Mineiro, tanto da venda do Benio, quanto dos Reuelos, tivemos a oportunidade de interagir mais. Nessa oportunidade, conhecemos o estado atual da situação de Aroca e, principalmente, muito importante, obviamente, que ele vai falar isso aqui, a vontade dele de vir jogar no Vitória. Isso é muito importante para um jogador. É muito importante. Eu não vou citar nomes, mas nós estávamos em negociação com outros dois jogadores, muito próximos de vir para o Vitória, e vieram porque não querem jogar aqui. Então, nós gostamos de jogadores quando eles querem jogar no Vitória. Aroca é um caso nesse. Está feliz, está alegre, ele provavelmente vai poder relatar isso sobre você. Está em uma excelente condição física. Foi o único que não está no nosso monitoramento. Bom, presidente, saíram mais ou menos quatro jogadores, seis jogadores do Vitória. Tem mais gente para sair. E com essas contratações, o que é que o Vitória pretende? Antes da parada da Copa, apesar do Vitória voltar no grupo de rebaixamento, havia preocupação quanto ao rebaixamento. Com esse recurso, qual é a pretensão do Vitória agora no Brasil? Não tem, assim, nenhum planejamento nesse momento agora de transferência de algum jogador, salvo, obviamente, se aparecer uma grande oportunidade. Nós estamos aí com uma janela que se abre no dia 16. Estamos abertos. Temos atletas com muitas decisões. Agora, se os produtos resolveram pagar, fogem ao nosso controle. Por intenção nossa, não há nenhuma vontade agora de qualquer transferência motivada do nosso desejo. Ela é do mercado. Você vai estar vendo mesmo que nós estamos trazendo atletas com experiência internacional, tanto argentino, possivelmente de outros países, porque a nossa intenção é disputar um campeonato internacional no ano que vem. Nós estamos qualificando a equipe para isso. É esse o nosso desejo, é esse o nosso planejamento. Nós já fizemos uma análise detalhada de cada clube que está disputando a Série A conosco. Isso já foi discutido, conversamos bastante. O Jorge tem participado de todo o planejamento conosco. Nós queríamos brigar com a Sul-Americana acima de mim. É importante para a gente voltar a disputar campeonatos internacionais. Eu ouvi que o Vitória contratou para o time profissional. Vitória contratou para o time profissional. Vamos fechar hoje 8 mais 2, 10 jogadores. Mas contratou vários jogadores com sub-23. É para fazer transição, é para disputar o campeonato. Qual é a verdadeira expectativa da interpretação para que aconteça todas as coisas? Nós falamos isso muito em termos da campanha, da necessidade da etapa de transição. Você não pode sair da base direto para o profissional. O que acontece? O jogador vem no ritmo na divisão de base, próprio da divisão de base. Quando ele vem para o profissional, ele requer um tempo maior de adaptação. Isso. A maioria deles. Isso faz com que você tenha um titular. Vou dar o exemplo do Luan, um atleta nosso, que vem titular, sub-20 e tudo mais. Quando ele vem para o profissional, ele requer uma adaptação. Ele não tem mais a milidade que ele tinha na divisão do sub-20. Então, é preciso o sub-23 do aspirante, ele dá essa continuidade. Ele permite que esse atleta, que vem lá da divisão de base do sub-20, tenha uma continuidade e dê uma formação. Esse é o grande objetivo do sub-23. E esse aspirante não é só da base da continuidade, é da gente também poder pensar no mercado. buscar no mercado os jogadores, em todos os clubes, também já superaram essa fase. E que, pelo fato deles não terem no clube um projeto, você vê que o campeonato sub-23, nem todos os clubes estão, nem todos os clubes têm projetos sub-23. Nós estamos também trazendo, e observe que estamos trazendo também alguns estrangeiros do sub-23. É onde a gente pode fazer essas experiências com mais tranquilidade. E nós estamos nos dando essa oportunidade de trazer atletas mais jovens, juntos com nossos atletas da base, para poder mantê-los em atividade, para que possam ser observados. Se você puder verificar, até o planejamento deles, eles treinam no mesmo horário do profissional. Exatamente. As atividades do sub-23 são exatamente no mesmo horário do profissional. Para justamente permitir uma observação, uma interação maior. e cada um daqueles que está jogando no sub-23 ali, tem um potencial jogador do além do profissional. Um potencial. Foi feito para eles. Ricardo, alguns jogadores chegaram, né? Imagino que o torcedor está um pouco mais calmo agora. Mas também curioso, né? Para saber se vão dar certo ou não. Não significa que essa contratação já vai dar resultado. E por falar em curiosidade, imagino que você também esteja. Eu queria saber como é que está a situação do jogador do Cruzeiro, né? Na negociação com o David, que até hoje você deu pergunta e tal. Só veio a Braia, que o Vitor já tem direito a mais um atleta. Se chega agora nessa janela, como é que está? Tá. Temos essa, né? Dentro da negociação com o David. E essa foi uma das prerogativas que estava ele dizendo. O seguinte, eu não vou trazer qualquer jogador, porque eu tenho direito. Eu tenho que trazer um jogador que esteja adequado com a minha necessidade. E que ele preencha, até o momento, a relação do jogador do Cruzeiro disponibilizou. Não encontramos um jogador. Até encontramos, né? Chegamos a negociar muito fortemente com o Bigão. Mas ele foi o Fluminense do Rio, enfim. Nesse exato momento, não há nenhuma negociação com qualquer jogador do Cruzeiro. Nesse exato momento, porque a relação que o Cruzeiro nos apresenta não está adequada, ao que nós pretendemos, para essas duas posições especificamente que nós estamos buscando. Então, para essa janela, pode ser que não venha. Pode ser. Nós temos dois anos. Nós temos ainda um prazo longo para isso. Queremos fazer de uma maneira mais assertiva. Bom, Ricardo, eu queria me informar em qual estágio está nas negociações com o zagueiro equatoriano, que está no radar da vitória, e o meia-cobreiano é o ambiente. Qual estágio está? Está ainda no estágio inicial? Ah, ou você já está próximo de um martelo cibadinho? Está bom. Nós estamos em estágio de negociação com o zagueiro equatoriano, com o zagueiro argentino. Um zagueiro argentino, isso. Um zagueiro brasileiro que está fora para votar. E com extremos argentinos e extremos colombianos. Na verdade, nós estamos com vários. Como diz a você, é muito dinâmico isso. Se você está aqui, já aconteceu, eu dei o caso mesmo do PUC Max, que estavam muito avançados, eu cheguei pessoalmente a várias reuniões, com o próprio jogador. O incentivo, né? Você tem que criar esse incentivo. O que eles não conhecem, o jogo argentino não tem tanta informação sobre o nosso futebol aqui no Brasil, de clubes de futebol no Brasil. Então, é preciso que você tenha esse incentivo. E hoje, de uma hora, eu tinha o tabalá, se elegou. Então, isso acontece, óbvio, fazendo com que nós tenhamos várias negociações de imposto. E na hora que, sendo que todos esses que estão em curso, são apenas monitorados pelo nosso centro de inteligência. Óbvio que nós temos uniarquia. Eu prefiro esse, esse, que é uma característica melhor do que esse. Mas nós não vamos esperar. Esse que é a melhor característica. Está tendo algum problema? O empresário está buscando também uma melhor oferta para ele? Obviamente, nós vamos, no outro lado, vai conseguir. Ricardo, boa tarde. Realmente, o momento do futebol vai ter um período de calma aí. Pelo menos, até o campeonato é conversar. Mas o contrato com o Vitória do Universo se encerrou aqui a 30 de junho. Realmente, não terá o Vitória do Pasquete inicial? Não sei. Não temos informações do Universo. Não temos tentado buscar informações, mas ainda não temos a informação do Universo. E continuamos. Nossa intenção é continuar, claro, com toda a infraestrutura, tudo que existe, pelo menos de apoio aqui do Vitória. A intenção é ótima. Bom, Ricardo, a CBF, ela está o tempo todo no Vitória. Domingo, por ocasião das meninas, e veio boa parte da fúmula da CBF aqui. Agora também com os meninos. Tinha muita gente da CBF aqui. E o curso, inclusive, de hoje conversar com alguns deles, essa integração que a CBF busca fazer com todos os grupos, não haver base, profissional, para que lá na frente, não sei daqui a quantos anos, não sei se o outro abrigo tem uma seleção desse nível. Tem uma Vitória. Falou-se muito que o Vitória vai trabalhar com os profissionais, mas também vai aproveitar a base. Para esse ano, você tenha algum pensamento de fazer a integração, de utilizar alguém na base, do time principal, e o time principal no Vitória. Vai fechar com quantos jogadores, qual o planejamento, 30, 40, 70, e quantos jogadores o Vitória deve fechar para trabalhar no profissional no esquema, na coleção estratégica do Vitória e vacina. Tá certo. Se você olhar já na lei com o principal, treinando, ou seja, efetivados no principal, você tem o Cedric, você tem o Bruno Bisco, você tem o Carique, você tem o Ronaldo, ou seja, já existem jogadores completamente integrados, quase que nem sendo utilizado no Sub-23, já no profissional. Se você olhar o elenco do Sub-23, todos que ali estão jogando, todos, todos, essa é a condição que nós colocamos no Sub-23. Todos que estão no elenco do Sub-23, eles são possíveis atletas a serem aproveitados ainda nesta temporada do profissional. Na outra, então, na principal, que aí vão ter uma janela maior de apostragem, vocês têm uma ideia, não havia no Vitória com uma análise, um centro de análise de desempenho na base. Todos esses atletas estão sendo monitorados, então, vamos ter durante esse semestre, esse segundo semestre, agora, uma quantidade de informações bem maior, tem dados científicos do acreditamento de cada um, que vai responder aqueles com melhores desempenho e serão automaticamente encaixados no time profissional da próxima temporada. Mas, eles estão dispostos, já estão dispostos, para essa temporada. que está no entanto profissional, ele trabalha, você quer trabalhar com 40 jogadores, 24? eu tenho 30, 32 atletas de negócio, mais ou menos, esse é o número que nós pretendemos. Por favor, no início da temporada, você deu uma declaração, foi um pouco polêmica, e virou mais permissão, falando que hoje, naquela época, se você fosse jogador, você pensaria duas vezes em vestir a camisa do Vitória. hoje a gente vê que é uma situação um pouco diferente, tem jogadores, como você falou, que estão querendo vir, mas você se duvidou, jogadores não quiseram vir para o Vitória. Teria a ver alguma coisa com isso, com o valor financeiro, ou foram outras questões? É natural, um jogador valorizado, enfim, ele tem propostas de clubes diferentes, ele vê o planejamento como empresário dele, escolher, assim como o Bruno, que teve, está chegando aí o gol, nós disputamos com cinco clubes o gol, ele preferiu o Vitória, assim como alguns preferem, outros preferem, isso é uma questão de novo. O cenário já mudou daqui, daquela época. Claro. Muito diferente. Muito diferente. Ajuda-nos, ajude-nos, coca a música. É Walter, vou, 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 ok galera? Só uma última, obrigado. Desculpa, eu tive que fazer um vídeo, desculpa, se vocês perguntarem, eu não pude ouvir, perdão, se eu errar. Mas falou em Itaju, Weimar, falou no zagueiro. Não, não. É um nome, isso te... Não, é, eu falei com eles, eu perguntou, essa negociação, ela precisa, você precisa negociar com mais de um. E é difícil, com mais de um. Então você, nós temos negociações sim com atletas aqui da Sul-Americana para a Zaga e para a ICM, que é basicamente as últimas que nós pretendemos encerrar. Ok, obrigado, obrigado. e para o meu amor. E para o meu amor. E para o meu amor.